Já parou para pensar em que lugar da Terra você está agora? Em cima? Embaixo? Do lado? De ponta cabeça? Eu sou o Vitor e hoje a gente vai simular a gravidade em um jogo de computador. Mas pera, 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 pera! Se você não é inscrito, se inscreva já no nosso canal, ative as notificações para sempre ser avisado quando a gente lançar um novo vídeo e se você curtir essa experiência, deixa aquele joinha no final. Se você quiser, você pode também assinar o Clube do Cientista Criativo para receber experiências na sua casa. Se você usar esse código promocional aqui, você tem 10% de desconto no primeiro mês. Se você quer saber mais, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está em algum lugar aqui ou clicar no link na descrição. Se a Terra é redonda, por que as pessoas que estão na parte de baixo dela não caem? Bem, para começo de conversa, no espaço nem existe cima e embaixo como aqui. É tudo uma questão de perspectiva. E mesmo se tivesse uma parte de baixo da Terra, as pessoas não cairiam por causa da gravidade. A gravidade é uma força invisível que puxa a gente para o centro da Terra. E por isso que as pessoas acham que estão sempre na parte de cima da Terra. Porque o centro da Terra sempre está embaixo dos nossos pés. Mas se a gravidade não existisse, quando a gente tropeçasse, a gente não ia cair no chão. Legal, né? Só que não. Se a gente tropeçasse sem a gravidade, a gente ia sair voando pelo espaço afora. E que tal a gente simular esse efeito num jogo usando o Scratch? Se você não sabe o que é o Scratch, tudo bem, não tem problema. A gente tem uma lista, que você pode acessar no card aqui em cima, que lá ensina passo a passo, desde o começo, a usar essa ferramenta de programação. Então eu deletei aqui o gatinho, como sempre. E eu vou pintar um novo ator. Então eu vou selecionar a cor aqui, vai ser verde. Vou fazer o ator do obstáculo. Vou começar pelo obstáculo, que vai ser um cano. E aí eu vou desenhar um retângulo na parte de baixo. Vou pegar a ferramenta selecionar, copiar e colar aqui em cima também. Vou ajeitar aqui os canos, dar um espacinho entre eles, um espaçamento. Agora eu vou criar a boca do cano. Então eu vou fazer um retângulo aqui, que vai ser a boca do cano. De novo, copiar e colar. E fazer no de baixo. Agora eu vou pegar a ferramenta do baldinho, colocar aqui na segunda opção, que é o gradiente. E colocar na segunda cor, um verde mais claro. Ó, que ele já ficou parecendo curvo. E agora eu vou para os códigos e programar ele. Então eu pego o quando o bandeirinha for clicado. Pego sempre. E aí eu vou em movimento. E eu vou adicionar menos 3 ao X, sempre. Então isso vai fazer o cano andar. Quando eu clico na bandeirinha, ó, pode ver que o cano anda. E o X vai mudando, né? Menos 3, só que chega uma hora que ele para. Então a gente tem que fazer ele voltar sempre, né? Para ele ficar passando. Então eu tiro aqui o adicione menos 3. Vou, pego o repita até aqui. Coloco o adicione menos 3 dentro desse repita até aqui. E vou pegar mude X para 300. Eu vou operações. Pego o menor Q. E coloco menos 299 no segundo campo. E no primeiro eu vou colocar a posição X. E eu coloco o ir. E ó, ele vai mudando o X. E aí quando chega a menos 299, ele vai para a posição 300 e começa de novo. Então a gente faz um ciclo aí. Mas eu quero que a cada vez ele venha em uma altura diferente. Então eu vou pegar o mude Y para. E eu vou em operadores e colocar um número aleatório entre 90 e menos 90. Então a cada hora que ele aparecer, ele vai aparecer com um Y diferente. Uma altura diferente. Agora eu vou criar a variável para os pontos, né? Para a gente ver o quão longe a gente vai no jogo, né? Quantos pontos a gente faz. Então eu pego aqui o quando a bandeirinha for clicado. Só que eu coloco mudar pontos para 0. Então quando a bandeirinha for clicado, os pontos vão para 0, né? Para começar sempre o jogo em 0. Aí eu vou pegar o sempre, C, então. E eu vou no operadores quando for igual, né? Igual. E aí no segundo campo eu vou colocar menos 1. Eu vou para movimento e vou colocar a posição X. Então quando a posição X do cano for menos 1, ele vai adicionar 1 ao ponto, né? Então olha, quando ele passar pelo menos 1, ele vai adicionar 1 ao ponto. Então assim vai acumulando os nossos pontos. Agora eu vou mudar o nome aqui do ator para cano, né? Eu esqueci de fazer isso antes. E agora eu vou colocar um outro ator que é o gato voador. Bem, ajeitar ele aqui e mudar o tamanho dele para 60. Ficou menor aqui. E agora eu vou começar a programar ele. Vou colocar quando a bandeirinha for clicado. E eu quero que ele vá para frente. Então, para ele não ir para trás do cano, eu coloco para frente. E também eu coloco vá para X, 0, Y, 0 para ele começar sempre no centro da tela. Já pego o sempre. E dentro do sempre eu coloco adicione menos 4 a Y. Isso aqui é a nossa gravidade. Veja só. Então ele caiu. Mas a gente tem que fazer ele voar também. Então aqui eu vou fazer a programação para ele voar. Eu vou pegar o quando a bandeirinha for clicado. O sempre. E deslize por... Vou colocar 0,2 segundos até X igual a 0. E no Y, vou em operadores. E aí eu vou pegar o mais. No primeiro campo eu vou colocar a posição Y. E no segundo campo eu vou colocar mais 30. Aí eu vou colocar uma condição aqui no C então. Para que toda vez que a gente apertar a tecla espaço, ele dê uma voada. Ele adiciona mais 30 na posição Y aqui dele. Agora a gente vai programar o fim do jogo. O que acontece quando ele encostar no cano. Então eu vou pegar quando a bandeirinha for clicado. O sempre. O C então. Então eu vou em sensores. Tocando em. E aí eu vou selecionar cano. E eu vou em fantasias aqui. Eu vou selecionar a segunda fantasia. Eu vou pegar a ferramenta de seleção. Selecionar tudo. Deletar. E eu vou escrever aqui. Perdeu. Vou pegar ele aqui. Selecionar. Colocar no centro. Eu vou mudar a cor para vermelho. E aumentar de tamanho aqui. Sempre colocando no meio. Aqui está um tamanho bom. Eu vou mudar o nome da fantasia aqui também. Para perdeu. Voltar lá no código. Eu vou em aparência. E mudar fantasia para perdeu. Aí eu vou pegar em aparência também. Outro mude a fantasia para voltar no gato quando começar de novo o jogo. E voltou de volta para o gato. E quando você acerta o cano. Você perde. E agora para parar tudo. Então a gente vai em controle. Ele vai pegar o bloco do pare todos. Isso vai parar todos os bloquinhos. Vai parar o jogo quando você encostar e perder. Então isso vai fazer com que a programação seja parada quando você encostar no cano. Agora para o final. Eu vou pegar um fundo. Vou pegar esse blue sky aqui para ficar bem legalzão. E pronto. Agora podemos jogar. E como isso funciona? No Scratch a gente não tem um bloquinho lá escrito gravidade. Então a gente teve que construir e programar a nossa própria gravidade. Nós começamos dando um valor à força que a gravidade teria sobre o nosso ator. Como a gravidade puxa o nosso ator para baixo. Nós fizemos um loop que sempre vai diminuir menos 4 na posição do gato no sentido vertical. Ou seja, no sentido Y. Desse jeito ele sempre vai cair. Se você quiser aumentar a força da gravidade no nosso ator. É só trocar o menos 4 por menos 5 ou menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. E não tem muita graça se o gato só cair, não é? Então fizemos com que ele voasse. Mas para isso ele precisa vencer a força da gravidade. Por isso, toda vez que apertamos a barra de espaço, o programa vai colocar mais 30 na posição que o nosso ator estiver no Y. E depois ele vai começar a cair novamente. E aí? Isso daí é ou não é como a nossa gravidade? E é praticamente assim que acontece na vida real com os pássaros. A gravidade puxa eles para baixo. Aí quando eles batem as asas, eles vencem a força da gravidade e eles sobem. Mas como isso acontece realmente é assunto para outro vídeo. Continuem curiosos e até o próximo. Tec em casa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho